Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer pra deixar vocês atualizados, notícias aí recentes e dentre elas também uma surpresa que pegou todos nós hoje no dia 12 no Playstation 4. Vou passar tudo, mas antes, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal, se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube e não manda os vídeos nossos pra vocês, são vídeos novos aqui no canal todos os dias. Pois bem galera, começando então com a primeira informação, a Sony pega todos nós de surpresa no Playstation 4 e não só no Playstation 4 como também no PS5, né? Diretamente vamos por etapa. No Playstation 4, né? Hoje, pra quem já ligou o console ou pra quem não ligou, vai se deparar quando já ligar que tem uma nova atualização. Então eu sempre tô avisando quando tem atualização, até uns avisos eu deixo aqui como lembrete pra vocês. Essa atualização liberou logo de manhã, esse vídeo aqui tá saindo por volta de umas 3 e meia da tarde. Então eu acho que muita gente atualizou, e quem não atualizou e ainda tá com medo, é porque atualizações tem as... muitas vezes a atualização em vez de melhorar ela faz é piorar. Onde crash ali, corrompe os arquivos e chega até um ponto de formatar o seu Playstation, rodar em todos os jogos instalados e até principalmente seus saves que você não fez backup. Então eu sempre alerto isso porque isso já aconteceu comigo duas vezes, né? E muita gente também já passou por essa experiência e quem não passou, não deseja pra ninguém. O pior mesmo é perder esses saves de jogos que você tava jogando, tava na metade pra concluir e continuar jogando e jogos que você zerou que você perde. Isso é o principal e nem todo mundo fica lembrando de fazer backup, né? Então as atualizações elas vêm pra ser boas e muitas vezes pode ser que não. Então a atualização lançou hoje, né? Com a 9.60, nova versão do firmware aprimora o desempenho do console. Pra quem tem a dúvida, tem alguma coisa nova? Não tem. Ela veio de surpresa, a Sony manda essas atualizações de surpresa pra todo mundo, né? Mas é só mesmo pra estabilidade. Aqui ó, essa atualização do software do sistema aprimora o desempenho dele. Nas notas do patch, a gigante japonesa não apontou grandes mudanças, como já é de tradição. Alterações aplicadas não foram exibidas na nota do patch e só é possível saber o seguinte. Essa atualização do software do sistema aprimora o desempenho dele. É só pra questão de bugs. Então a gente pode notar que às vezes fica mais estável o menu, a navegação pelo console, sair do aplicativo e ir pro outro. Entendeu? É basicamente isso. Quem tem Playstation 4 aí mais velhos, que tem muitos anos que você tá usando, ao longo dos anos ele vai atualizando, ele vai ficando sobrecarregado. Então eu recomendo até vocês, que ainda não atualizou, atualizar ele em segundo plano. Atualizar ele de forma certa mesmo no cabo, galera. Atualiza no cabo, não atualiza no Wi-Fi, pode ter muita oscilação, pode dar problema, tá? Corromper e é pior. Dá isso que eu já expliquei pra vocês. Então atualiza no cabo, tá? E também não atualiza com o CD dentro, com o jogo dentro do console. Não faça isso, tá bom? Então no mais, a nova atualização tá aí, pegou todos nós de surpresa. Se tem novidade e alguém tava perguntando, felizmente não tem. É só mesmo pra instabilidade, melhorar e tal. E também hoje a gente teve a atualização para o Playstation 5, juntamente com a do PS4. A do PS5, a atualização é também a mesma coisa. É a primora do desempenho do sistema. Que é o firmware, no caso do PS5, se chama 22.01 barra 05.02.00, tá? No Playstation 5 a gente também teve uma atualização no mesmo quesito do Playstation 4. Então se você tá com o PS5, vai ligar, já vai se deparar. E galera, pra quem tá esperando e ansioso pela nova PS Plus, que vai contar com níveis, né? Que a gente vai ter um catálogo extensos de jogos de PS4 e PS5 e também os clássicos. O principal, pra mim, eu acho que pra muitos também. A nova Plus, pra mim, o mais interessante são os clássicos. A gente poder jogar o PS1, 2 no nosso PS4 e PS5. Vira e mexe, tá sendo classificado alguns jogos registrados. Que a gente já tem certeza, como o Type-on Filter, dentro de outros jogos aí, né? Que a gente já deve ter nessa Plus. E outro jogo agora recente do PS2, que é o Shadow Hearts, do PS2, é registrado e pode estar no novo PS Plus. A Universal Entertainment atualizou o registro da IP no Japão para dia 27 de abril. Nada é curioso, né? A nova Plus pode contar com esse RPG clássico do PS2 no catálogo. A Universal Entertainment registrou ele no dia 27 de abril no Japão. E como os desenvolvedores disseram não ter planos para um remake ou sequência, a suspeita é que o motivo para isso seja a chegada da trilogia no serviço da Sony. E com certeza, se a produtora falou que eles não tem plano de estar fazendo esse registro, se o registro, após o registro, muita gente está perguntando se será que é um remake que vai ter, aí eles foram lá e falaram que não tem planos para um remake. Então é óbvio ser na nova Plus ele ser um dos jogos do PS2 do catálogo da nova Plus, né? Então para quem curte, para quem jogava o jogo na época, fique sabendo disso. E para quem não sabe, galera, o primeiro Shadow Hearts lançou em 2003, e depois o Shadow Hearts Convenante em 2004, o Shadow Hearts From The New World em 2005. Então aparecia aí esse catálogo, todos eles aí provavelmente na PS Plus, né? Basicamente. E a Sony prometeu atualizar a biblioteca da nova Plus de forma regular e também garantiu a presença de grandes obras para compor o catálogo de clássicos. Bem legal. Para mim essa nova Plus mais chamativa é esses jogos antigos, cara. Sem dúvida. E para vocês? Comenta aqui embaixo se para vocês também é assim. Outra informação, galera, Rockstar Games pode estar trabalhando na versão de PS5, Xbox Series S e X para o Red Dead Redemption 2. E eu não duvido, porque a Rockstar gosta de ficar mantendo os seus jogos de tempo que lançou e relançando eles de novo quando tem de melhorar. Ainda mais agora que tem a nova geração, né? Os novos Xbox, Series e também o PlayStation 5. Então ela vendo que são jogos grandiosos e que o povo compra de novo, ela vai lá e faz um remaster, uma remasterização e lança de novo o game, né? E como ela fez isso com o GTA V, né? Lançando ele pela trocentas vezes, ele deve fazer também com o Red Dead 2, né? Pode estar trabalhando nessa versão melhorada. Uma versão muito guardada pelos jogadores. Entendeu? Nem tanto, viu? Por mim, o gráfico do Red Dead 2 já é bom. Eu jogaria tranquilo e não teria coragem de comprar de novo só por causa de... Ah, uma texturinha aqui ou outra ali. Olha só a notícia. O espetacular Red Dead 2 foi lançado em 2018 para o PS4.1. O jogo apresenta aos jogadores o novo protagonista, Arthur Morgan, que se tornou o mais novo queridinho da comunidade gamer. Mesmo com o Red Dead 2 sendo lançado anos depois do primeiro jogo, nos acontecimentos da história, ele se passa antes do primeiro Red Dead Redemption, mostrando todos os acontecimentos da gangue. Além do passado de John Maston, protagonista do primeiro. E o Red Dead 2 é considerado por uma boa parte dos jogadores como um dos melhores jogos de todos os tempos. O jogo está muito à frente do seu tempo e até para os dias de hoje. Em 2022 o jogo parece atual, com gráficos de alta qualidade, como eu já disse e falei. Animações que dão inveja em qualquer jogo. E a Rockstar pode estar trabalhando em uma versão melhorada para a nova geração. Seria exclusiva para a nova geração, né? Segundo o Leaker, a Caut NGT, que inclusive já tem um histórico de acertos, né? Então é provável, galera, é provável. Se a Rockstar fizer uma versão melhorada para a nova geração e for um upgrade gratuito, apoio demais. Só que se for para ser um upgrade pago, aí eu já não apoio tanto. Que eu acho que é provável dela cobrar. Porque o intuito dessas empresas hoje em dia de estar melhorando seus jogos é sempre estar enfiando o máximo que puder, tirando o máximo que eles puder de um dinheirinho, né? Ó, e bem que eu estava falando aqui que eu acho que não seria grátis esse upgrade, até o próprio Leaker falou aqui, provavelmente não será gratuito esse upgrade, esse aprimoramento. Vai melhorar, ela está trabalhando essa versão, mas provavelmente não será gratuito. E eu também acho provavelmente que não será. A Rockstar, quando ela melhora assim, ela pensa, pô, melhoramos bastante, investimos nisso e tal. Então vamos cobrar nem que seja ali um pouco, mas eles cobram. Igual do GTA V aí, acaba cobrando para quem quer ir para a nova versão de nova geração, né? Enfim, é a realidade de hoje, né? Quem quiser, vai lá, paga e beleza. Enfim, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E o vídeo foi esse, galera. Essas notícias para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e falou!